Oi, meu nome é Luísa Lapa, tenho 21 anos, eu canto há 10 anos e faço musicais desde 2006. Oi, meu nome é Fernanda Cascada, tenho 22 anos, eu canto há um tempo já, já fiz alguns musicais aqui em Brasília. A Tu também, dancei por um tempo. Nós somos escolhidos para fazer a personagem Mimi, pelo único fato de termos os maiores olhos do elenco. Então, a Mimi é uma menina, quer dizer, é uma jovem, latina, dançarina, pobre, drogada, soro positivo. Mas aí, ela se apaixona pelo Roger, tipo, tudo bem, tudo bem, assim, bem mais ou menos. Afinal, de contas, o Rancho é um musical que fala sobre amores, sobre aproveitar a vida, etc. O processo está sendo muito difícil, porque o Rancho é um musical muito denso, muito forte. Nossa personagem tem que dançar, né, e cantar, ao mesmo tempo não é nada fácil. Além de tudo, está sendo uma autodescoberta, né, assim, não só nossa, mas o elenco inteiro. Mas não uma autodescoberta, ah, eu estou descobrindo quem sou eu, mas eu estou descobrindo o que eu posso sentir por outro propósito. Porque você não está sendo você, você está sendo outra pessoa, você está passando uma mensagem que outra pessoa passa, a personagem. E eu acho que isso é a parte mais difícil e profunda do trabalho que está sendo feito. Nós demoramos a aprender que o importante é viver. Então, se você gostou da gente... Eita, tem um Roger ali. Oi, Roger! Tudo bem. Então, volta. Oi. Obrigada. Venha nos assistindo em agosto, no Rancho, vai ser lindo. Um beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto